Aí João, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Fulinhos queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E mano, o negócio é o seguinte, se inscreve se você ainda não é inscrito E bora deixar muito like nesse vídeo E gente, eu preciso dar um recado muito importante Ficou, meu cachorro, é sério, meu cachorro tá pedindo Alguém me tira daqui Gente, ele tá pedindo pra que vocês me apoiem lá na loja Então, tô mandando aí, hein galera Tem que apoiar o criador, escreve Joãozinho, tudo maiúsculo Que o zero no final, dando lugar do O Porque meu dono tá mandando, hein Na verdade é o que eu tô pedindo É isso aí, senão eu vou morder sua cabeça E vou mijar no seu pé Meu Deus, ele é muito chato E aproveita também, passa na loja aí Hydrex Store Pra você que quer comprar alguns mouses Algumas coisas bem da hora pra você jogar Fortnite Tem muita coisa louca Tem fone, tem teclado Tudo pra você que quer ser próprio no Fortnite Então enfim, rapaziada Ah, tem o cupom João5 Pra 5% de desconto e frete grátis, fechou? E hoje eu estou aqui Pra tentar fazer uma loucura Mano, eu vou tentar ganhar uma partida Sem sair da safe, tá ligado? Mano, sem matar ninguém, dentro da safe Foi um negócio muito louco Eu vi uns gringos fazendo essas doideiras E eu decidi ver se dava certo Enfim, mano, vocês vão ver se ainda dá certo ou não É só a gente que está com as minhas costas Vamos entrar Olha o cachorrinho, gente Ele quer voltar Olha as costas dele Olha aqui como ele fica louco Olha isso Oi, amor Vamos fazer um desafio doido? Não Então eu vou fazer sozinho O quê? Eu vou sobreviver Sem sair daqui Como assim? Eu vou pescar um monte de peixe E vou ficar me curando ali Tá bom Você duvida que eu ganha? O Loki é lindão Falaram aqui que você é lindão, Loki Eu também acho Ah, esse aí sabe das coisas Eu acho que você não sobrevive Eu sobrevivi, não Porque vai ter a safe E a safe? Continua jogando aí Eu vou ficar aqui Loki, Júlio, Cláudio Júlio, Cláudio, Loki Apresentei duas pessoas Ué Meu nome é lindo Tocou a música Mas ninguém se tornou membro? Ô, Ricardo Mais conhecido como Julinho e Claudinho Belo nome, Loki Você tem Laura, o Loki pode jogar? Ele não quer, gente Ele não gosta Loki é mais novo que o Wes Não, gente O Loki é mais velho Só que eu parei ser mais novo, né, Joaquim? Pode falar Agora ele vai ficar se achando por causa disso Loki, tua cara não combina com a tua voz Não mesmo Espera, não? Minha voz tem, tipo, estilo o quê? Minha voz é estilo o quê? É, o que você imagina quando eu escuto a minha voz? Tem gente aqui, eu acho Obrigado, Laura Ah, o que eu imagino? É, você daqui, mano Dá calma Eu Não sei É difícil Tipo, você cria toda a expectativa Quando você vê ela Eu imaginava A voz do João Sei lá Parecia ser Uma pessoa que eu imaginava mesmo Não É que eu acho que você me viu Antes do É, também tem isso Cadê o parça? Gente, eu queria que o Loki jogasse Porque é engraçado ele jogando Mas ele não gosta O Loki é chato É idoso Eu perdi muito tempo Acho que talvez eu não consiga ficar vivo Vou tentar Ah, poxa, meu Ah, mas eu sou um adolescente ainda Minha voz é estilo adolescente Eu não sou um adolescente, não Nossa, se eu matar esse cara Eu vou ficar tão feliz Não sou assistifrudo Loki, o que você tá fazendo? Nada Então joga Você falou que eu não gostava Você me convidou O Loki não gosta de nada Nem de saci pererê com Ai, ele queria ser convidado, amor É Qual é seu PC? O meu PC é o do João Não sei qual que é É o i7-8700K Pra mim tem um monitor É o i7-8700K É 16GB de RAM 2TB de SSD 2TB de HD O Loki, o Caio falou que você tem voz de corno 1,270 Mentira, mano Tá mentindo Eu acho que é verdade Nossa, eu tô pro nesse jogo Ó Eu tô pescando aqui Grava com... Ah, o Shoeblader Tá querendo demais, né? A voz do Loki é de fuma Ah, é de fumante Amor, você acha que eu vou aguentar ficar vivo? Loki parece que tem dois filhos O Wesley é um menino de 20 anos Irresponsável Na verdade o Wesley é um menino de 20 anos Insuportável Irresponsável Eu tô pescando Laura, você acha o João muito chato? Depende do dia, gente Hoje ele acordou chato para caramba É, hoje eu não sei que pira que deu na Laura Que ela tá falando que eu tô chato Porque você tá Hoje é domingo Pede cachimbo Cachimbo é de barro Bate no jarro O jarro é de ouro Bate no touro O touro é valente Bate na gente A gente é fraco Cai no buraco O buraco é fundo E acabou o mundo É isso aí Entendeu, Loki? Como é que é? Fala de novo Não Falaram que você tem voz de idoso Loki Não quer dizer que minha aparência não é de idoso Porque eles falaram que é diferente da minha aparência Ganhei Ganhei Ganhou o que? Ganhei Você não falou que o Ez é insuportável comigo na live Falei, mu Laura, mata a safe Mata a salve Matar o salve Tadinho do salve Fez nada Brincando Salve, Carla É Carla? É, Carla Victoria Gente, é uma brincadeira que a gente tem com o Ez Se é melhor assim Ele sabe Antes que o pessoal ache O Ez é muito mais incrível, legal, top Que o Loki O Loki não falou nada Cuidado Não falei nada Nossa senhora Com o sinto do torto O Loki tem 10 anos E a voz dele parece Ah, ô Biel Você acha que eu consegui matar 12, meu filho? A voz dele parece o que? Acho que de idoso Ô, vocês querem realmente mal tratar Julinho, Claudinho, Lauri, Tio Croft e João Zito L Olha onde eu tô Aonde? Tô aqui, sobrevivendo ainda Você tá na safe? Não, tô no gás Eu vou ganhar aqui Será que você vai ganhar aí, amor? Ô, fica vendo Duvido Tá lá ele, gente Tá lá, ó Tá pra lá Eu não tô achando o povo dessa partida Tem eu, você e mais três Canta mais, Loki Gostei da música É boa, né? Canta, canta Obrigada Tá bom já O Loki, ele é um belo cantor Uhum Como cantor, ele é um belo youtuber Sim Cara, eu nunca aprendi a cantar Sério A gente percebeu, Loki Eu sempre quis cantar, tipo Mas eu sou muito desafinado Tipo, num nível muito, muito Aham Deu pra ver Eu cheguei a fazer aula de canto E deu O que você achou? Você melhorou? Fiquei pouco tempo Fiquei pouco tempo Porque, tipo, na aula O professor pedia pra eu fazer aquele Ah, é I.O.U. Tá ligado? Aquele negócio assim, tipo Aham Que nem aquilo eu conseguia fazer, mano Eu vi Eu fiz coral também Um tempo Tipo, eu falei Meu Deus, eu sou péssimo No meu não era I.O.U. Era, tipo Vi, vi, uu Vi, u Vi, u Ficava assim, três horas Aí, lá Aí eu não conseguia fazer Eu fiquei Ah, mano Não é pra mim, não É que, na verdade Eu queria cantar Não é nem pra, tipo Cantar mesmo É, tipo Era mais, tipo Se eu fosse fazer alguma Alguma dublagem Eu preciso Ah, mas Dublagem Eu vou cantar Precisa sim Por exemplo Se você fizer Uma dublagem De algum personagem Da Disney Praticamente Todos precisam cantar Nossa, você vai fazer Uma dublagem Na Disney Nossa, mas você pensou Alto, né Tem que pensar alto, né Galera Tem gente aqui, amor E nem é tão E nem é tão difícil, não O ramo de dublagem Ainda mais no Rio de Janeiro É bem fácil Até, por sinal Eu sempre quis dublar Alguma coisa Eu tenho três amigos Que dublam Na verdade Tem poucos dubladores Pro que tem Tanto que tem vários Personais que tem a mesma voz Dá pra perceber Por exemplo Quem dubla o Ben 10 É o cara que tá dublando o Ash agora Senão que eles têm literalmente A mesma voz Então, tipo Ó, o Splint falou Ele fez aula de canto Ele só ficava no canto da sala Beleza, Splint E aí, amor Tá dando certo? Ah, eu tô vivo aqui por enquanto Eu tô vivo aqui por enquanto Mas sabe que tem um problema? Que o resto das pessoas Elas todas são do mesmo time Elas não vão se matar Pô, pensei que tu ia falar O negócio de dublagem Tu já mudou Era o problema Eu falei, ah Eu falei, caralho Vai vir com uma coisa muito top, né Mas eu sempre quis dublar O João Paulo sabe Então, aí você precisa saber cantar Ah, mas você sabe Não Vou ler os comentários, galera A intenção é que eles morram Qual o youtuber favorito de vocês? A intenção é que eles morram no gás, amor Ahn E antes que você tava falando Que eu sonho alto, Laura Só que eu não sei se vai dar certo Eu já ganhei prêmio de ator revelação No teatro dos grandes atores Quem é do Rio de Janeiro sabe E é, tipo, um teatro bem grande Nossa Eu já fiz três peças Parabéns, Loki Eu só ganhei na primeira vez Depois eu não ganhei mais Acho que eu só fui revelação Depois Depois que revelou Se arrependeu Depois que revelou Ninguém ganhou mais Sendo que eu fui ator principal E uma das peças Mas eu fui muito mal Meus peixes acabou, amor Eu não ganhei prêmio nenhum Eu não ligo pra quem é melhor Do que o outro Pois ambos gostam muito Ahn Não deu, amor Fiquei em terceiro Mas é porque era todo mundo O mesmo squad, amor Eu acho Não, eu fiquei em terceiro Como é que era todo mundo O mesmo squad Eu vou tentar Ai, será que não vai cair ninguém? Não Ah, eu tô caindo lá Como eu não sou ninguém na vida Você tá de boca cheia, amor? Não O que você tava comendo? Nada Você não tá comendo pão de mão, né? Não Você guardou um pedacinho pra mim, né? Não Sério? Não Vocês vão falar não? Uhum Pô, como é o nome daquele chocolate Que eles vêm Eu tô vendo um time Mas tem um bosque É, parece que não tem time Que vêm aqui não O que ou é isso? Aqueles chocolates Que vêm dentro de uma casquinha Como se fosse uma casquinha de Meio branca Eu não sei o nome O que? A Mendita Você tá falando? É, é Na hora que você falou assim O que a Lara tava comendo Me veio na cabeça Que ela tava comendo isso Eu acho que caiu ninguém aí Eu acho que caiu ninguém aí Ah, eu também não vi ninguém não Eu já tô pescando, né? Ó, se você quiser vir pra cá, ó Ô, Sprint A gente pode fazer aqui Ou aqui Aqui é mais fácil A aplicação dos baús lá, né? É Tem o bagulho do Dos latão lá Eu peguei Achei bazuca de cura aqui Pit full Eu tô com dois Vai, cura Tô achando que vai dar certo, hein, amor Tomara Se ganhar Se ganhar Eu faço risoto Se perder também Não, só se ganhar Não, se perder Você vai fazer também Depende Você me ama? Você me ama? Uhum Quanto? Mil milhão Bastante Chega a doer? Dói Mano, esses dias do nada, Laura Você me ama? Eu falei Eu amo Mas bastante Eu falei Bastante, ué Porque Gente, tem cara aqui Sério? Sério Só se eles foram pra cá agora Pena aí Eu pensei que você tinha caído lá, Wes Como assim? Tu é amarelo? Não, pô Eu sou branco O seu é amarelo? Não, sou amarelo, quer dizer Tinha caído aonde? Mor, são super ruins Deve ser bot Eu tô no lugar Eu tô no lugar Eu tô prescrito aqui A Laura tá correndo no meio dele Saiu o Iva Falou, galera Nossa, eu consegui um peixinho aqui agora Na verdade, dois Muda aqui, Wes Bora É bot, mano Não é mais nada Ô, louco Aí sim, Splint Bonitaço Outro aqui, ó Vindo É bobotinho Tem mais Atirando em mim Em cima da escada, amor Gente, a Laura tá parada Amor, mata ele na picareta Vai Mano, vem arma E não vem peixe Lata Vai, vai, vai Deixa eu ver se tem vai e a cura aqui Não tem esse cara Vai, vai, volta Vai, volta Vai, volta Vai, volta Vai, volta Vai, volta E snipa, né Não tem Você tá com bastante peixe aí, mole? Oito Peixinho já? Aham Nice Tô sentindo Tô sentindo que essa vez vai dar bom É, eu já sei o que eu vou fazer O quê? Vou levar a bazuca de cura Ela restaura sempre Eu deixei a bazuca de cura Peguei, peguei É que eu vim deixar o S Que tem mais poças pra trás Como se a vida dele dependesse disso aí daqui Já vou deixar tudo pronto, Sprint Pra eu ir quebrando os rolês aqui depois Também é bom Eu tô ainda pegando mais peixe aqui Que tem bastante pocinha aqui Ih, tô sentindo Ah, safe É só você ficar Na onde cura aí Que essa safe você tanca Ó, tá vindo lá Tem ferrujada, ô, droga Precisa ouvir uns peixinhos Agora ela tá determinada Gosto disso Oi? Você tá toda determinada aí Eu tô Eita, foi mal Beleza, Sprint Próxima vez pede licença Eu saio, tá? Aí você não se cura não, Wes Quando começar a safe é dar dano Você morre Tá tranquilo Amor, pode largar os peixes aqui? Pode Conseguiu encher o inventário? Toma aí, Jonzinho Conseguiu, é bom Me pescaste? Foi mal Tem algum aqui dentro? Não Nice, nice Parece que eles saem andando um pouco Como assim? Sei lá, parece que eles vão Vão indo pra longe Com o tempo Ah, os peixes? Uhum É porque tem a correnteza Da boca de esgoto aí Se a gente pegasse uma bazuca De cura cada O Sprint Dava pra gente aguentar mais Porque daí todo mundo ficava Fazer isso que eu tô fazendo, né? Não, eu ficava aqui Curando eles também Se tivesse uma mais É tipo assim Eu peguei já um inventário Lotado, tá ligado? De peixe E deixei aí Daí eu peguei a bazuca E tô andando pescando mais Eu tô com mais quatro aqui E mais dois fortes Se você voltar pra cá Dá pra daí Ir curando eles Com a bazuca Aí depois Quando tiver muito forte Só fica curando um E daí depois Eu pego a bazuca Entendeu? Tem barato da pesca Sobrando aí? Não Não Imagina os caras Passando por aqui Que loucura Aquela dali Não, imagina os caras Que sobra Olha pra gente A gente tá no meio Da safe E vivos Mas tem um bug Que essa bazuca Que bug? Se você atirar lá no chão Ela vai te curar E dropar uma bandagem Viu? Ah, no chão Eu não sabia não Eu tava fazendo Atrás aqui Do negócio de lodo Ela te cura E te dropa uma bandagem Amor, eles fazem maior força Com a cabeça Pra mexer nosso braço Eu falo pra você Eu acho que não vai dar pra curar eles não Só tem três cargas da bazuca Deixa eu entrar cinco Pelo menos Uma bandagem em cada Caraca, agora essa safe já não dá pra mais recuperar Tipo Não Tem um cara me pelando Sério? Uhum Deve estar pensando Mas o que é acontecendo? Não é mesmo Que loucura é essa Desse Desse Da satinha Pô amor Roda uma bandagem aí Ó West também Pra vocês pegarem mais coisa Quem sabe assim não é o segredo Não dá muita diferença não Não, não dá muito não Pô mas dessa vez eu tô botando fé hein mano Tem muito peixe Eu já tô indo embora já gente Dez de vida A Laurinha foi embora também Amor não Não se vá amor Eu já fui Fizemos nosso papel Laura É olha quantos peixes nós pegamos Mano olha isso véi Qual a próxima função Jô? É que eu entrei aqui Agora é só esperar E ver se a vitória vai sair Eu tenho mais dois no meu inventário Ih Nossa só a vida de vocês Como é que tá? Vai ter que ficar com a bazuca de cura no inventário Jô Sim Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar pra ela A Laura vem no resgate dos dog E faz o que eu te falei Tira ela dentro da água Que ela dropa bandagem e te cura Ah não mas vai chegar uma hora que não vai dar mais pra usar a bandagem não Eu vou sair aqui com os peixes Vou ir lá quebrar os negócios Já tá na hora de você morrer já Já tá na hora de você morrer já Tem um paciente peixe aqui É morri já Nossa pior que você morreu com seis no inventário esse plincha Mas ele vai dropar Ah é pode crer Tem que contar a bazuca Ainda é que eu tô carregando a bazuca Agora tá com cinco de carga já Cinco de carga Cinco? Pra mim tá com dez Pra mim tá com cinco Pra mim tá com cinco Pra mim tá com dez O máximo que você abusa o que eu carrega é cinco Poupa os peixinhos e vai andando com ela já Aí chegar lá no cara é só matar um que faltar Aí vocês tão pensando Ainda não entendi Você já vai entender Vou ganhar na safe mesmo Sim na safe Vai chegar uma hora ué Se o gás vai fechar E não vai ter um monte de cara Vai correr Ah E quem se preparar né Ganha Entendi Nossa tem quatro telando o João É um cara já tava me telando já Os caras devem ter tipo Não ele não tá tentando ganhar assim né Eu acho que essa dessa hora vai dar certo Essa vida vai dar certo Eu também tô confiante Mas por que deu errado na outra? Porque o Loki tava acabando tava farmando O que? Tava demando farmar o Loki Ah Novata, novata Novata Mas eu acho que dessa vez deu bom Porque eu deixei os peixinhos aqui E voltei pra pegar mais A bazuca aqui me curando Verdade Verdade Tem restam seis Quatro Meu Deus Tem literalmente um time Restam três É Joãozinho, eles Será que vai ser de primeira? Não sei De primeira pra mim É Não pode vacilar nem o momento Não dá pra ver que o João tá dando umas vagadinhas Tá travando pra ele É Você não vai do outro lado buscar, João? Hum? Você acha que não compensa do outro lado buscar os outros? Vou fazer um outro negócio que eu tava pensando Nossa, que susto, mano Ah, você vai lá no caminhão Você vai lá no caminhão Ele vai no caminhão Que susto, ele tomou o negócio e a vida não encheu Nossa, mas esses caras tão A safe já fechou por completo, será? Não, ainda não Não, né? Tá marcando ali ainda Mano, se não travar Quando eu ver 40 eu já vou clicar Porque tá dando essa assadeira Tá travando, é É, uma boa o caminhão, hein? Boa Tem 6 segundos a fechar Geral Ainda tem muito peixe no chão, cara Tem Tem pensado que vai demorar nos 50 segundos Imagina os caras olhando Eu acho que não vou sair mais daqui não, sprint Vou ficar aqui Imagina os caras olhando quem ganhou uma Eu acho que não vale mais a pena não sair daqui Também não Eu acho que já tá bem forte o dano Todos esses peixinhos fossem Fossem isso, já tá bom E eu acho que seria melhor você ter batido os peixinhos primeiro Porque depois você não vai conseguir tancar Nossa, travou Que susto Não, mas é que tipo assim Eu levei os Baiacura Porque eles ocupam menos espaço E a gente mais Mano, tá dando umas travadas Que tá me assustando, véi Você tá tomando sempre com 40? Aham, 50 os peixinhos, na verdade Peixinho enche 15 Tá todo mundo olhando pra ver Não, tá enchendo 25 os peixinhos 25? É Olha lá, eu tomo no 40 Vai pra 60 46 Vai pra 62 Nossa, tá muito forte Nossa, tá muito forte Eu acho que dessa vez vai dar certo, mano Tô sentindo Esperamos Essa não errar o time, né Eu não vou... Tem 12 peixinhos fortes no chão, João Desses... Se tudo fosse um pack de 3 Não Mata no coração, não, João Fui sem querer 20, mano 23 E se esses caras não morrem, não, mano? É, porque a safe ainda Eles tão dentro da safe ainda, né Eu acho Safe ainda pra eles lá, tá Será que tem peixe suficiente ainda, João? Tem Lá tá fechando ainda Ai, que agonia, mano Se não travar, tá de boa, tá ligado? É que tem hora que chega no 20 ali Eu falo Vixi Você vai acabar com todos os peixinhos Pra depois ir pros baiacu Aham Tem mais uma peixe O baiacu acabou já Como é que tá a safe, João? Mano, tá pequena lá, véi Homem Eu vou pelo tempo de gravação Tá dando 21... 22 minutos quase Eu lembro que quando eu tava nisso Eu já tava... Ó Fechou mais uma Essas safes agora são meio que insta Quase insta Quando bate a primeira já... Quando ela bate lá Ela vai Start de novo Não dá nem tempo de rodar a bandagem, né? Eu achei Eu acho que só tem um time Porque eu saí aqui Apareceu Sua colocação ficou em segundo Ué? Então só tem um time vivo Mas isso não aparece Quando o time inteiro morre? O João tá vivo Não, mas é que eu saí da partida Ah Quantas pessoas tem vivas, amor? Tem duas Então é um time só Três Três com você? Não É um time só Né? Quatro só Tá Só vai virar um ponto Depois dessa, Splint Um ponto? É Tipo Eu só vejo um pontinho branco lá Então isso daí Já vai ser Já acho que é a penúltima Nossa, a penúltima ainda Quanto de vida que a bazuca dá? Quinto Não Dez Dez Ou é quinze Eu não lembro Nossa, agora tem que ir Com muita cautela Nos peixinhos, véi Mano, eu tô sentindo Se não for agora O que é que é que é que é que é o Splint? É porque os caras Quando lançaram essa Season Os caras ficavam fazendo isso Pra ganhar Até nas Scream Fechou Agora acabou a safe, né? Aí, João Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Eles tão morrendo Como vocês sabem Que tá morrendo Tá aparecendo Morreu mais um Morreu mais um Mentira Não, não, não Ele tá se curando lá o cara Parece Ah, provavelmente Vê se tem mais pitch nessa esquerda, João Pelo amor de Deus Tem que ter Aí, velho Aí, velho Acho que deu certo Mano, os caras devem estar muito bravos Os caras devem estar Ai, mano Você vai ganhar seu risoto Mano, o cara deve estar muito bravo, João Caramba, mano Não acredito, velho Que deu certo Enfim, rapaziadinha Nono É isso Esse foi o vídeo Mano, deu muito trabalho Juro pra vocês A gente já tentou várias vezes Eu acho que era porque o squad Tava com uma pessoa Que não sabia jogar Fortnite Então talvez seja por isso Que tinha dado errado Mas, ô, ainda tinha um Eu tinha mais três peixinhos ali E ainda tinha aqueles É, baiacura ali E, mano Os caras devem estar pistola E, calma aí Deixa eu ver uma coisa Estatísticas da partida Dano recebido 5.262 Caramba, mano Eliminações 4 Mas foi dos caras Que caiu ali Quantas distâncias por corridas Ah, não Eu tenho um quilômetro Não tá quatro Ai, ai Mas, enfim, rapaziadinha É isso Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E fomos Transcrição e Legendas por Quintal